Presidentes da Câmara e do Senado Federal se manifestam sobre a reação violenta de Roberto Jefferson. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações do que os dois postaram. Não só Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, o que mais teve de repercussão por aí. Bruno? Olá, Tiago. Esse foi um efeito rápido, né? Ainda ontem, nas redes sociais, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, atual vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão também usou as redes sociais. Vamos começar com essa imagem de Arthur Lira, disse que assiste estarrecido a esses fatos que neste domingo atingiram esse absurdo, né? Em nome da Câmara, ele repudia toda a ação violenta, armada ou com palavras que colocam em risco as instituições e seus integrantes. Não admitiremos retrocessos ou atentados contra a nossa democracia, foi o que disse Arthur Lira. Logo na sequência, também nas redes sociais, Rodrigo Pacheco, ele também disse que as atitudes repugnantes que ofenderam a ministra Carmen Lúcia e a deputada Marina Silva. São duas valorosas mulheres e que não representam a nossa sociedade, que busca equilíbrio, serenidade e igualdade essas ações que nós assistimos no final de semana. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, lamentou as falas e repudiou o episódio envolvendo o senhor Roberto Jefferson. Foi o que ele disse, tal estado de coisas acontece, já que o sistema de freios e contrapesos não está funcionando. Foi o que disse Hamilton Mourão nas suas redes sociais. Esse caso repercute, entre outros nomes, no Congresso Nacional. O senador Randolph Rodrigues, líder da oposição também, rapidamente utilizou ontem as redes sociais e hoje, na segunda-feira, na ressaca dessa operação, o assunto ganha ainda mais força aqui na capital federal, viu, Tiago? Agora, Bruno, você conversou há pouco com o advogado do ex-deputado Roberto Jefferson e o que ele disse, o que acontece a partir de agora? Olha, Tiago, então, como já acompanhamos, a audiência de custódia deve ocorrer hoje, uma da tarde. É o que é aguardado essa audiência de custódia para ser ouvido e ali qual vai ser a decisão do futuro. Como já ouvimos o nosso repórter Rodrigo Viga dizer, né, é muito remota a chance de Roberto Jefferson ser liberado e um dia antes da operação, o advogado já havia alertado Roberto Jefferson, que tinha a chance. Usou, inclusive, lá, Tiago, um exemplo da operação na casa do deputado Daniel Silveira, que ocorreu em um domingo à noite. E aí, Roberto Jefferson conversou com o advogado através do celular da sua esposa, já que ele não está com rede social, não está usando o aparelho do celular. Ele disse, não vou retroceder, não mais vou obedecer Alexandre de Moraes, porque, segundo Roberto Jefferson, confessou ao seu advogado que já havia sido resolvido, que a Suprema Corte já havia entendido que não era mais competência do ministro Alexandre de Moraes investigar Roberto Jefferson, haja vista que ele não é mais deputado federal. E aí, ele já tinha essa informação e já estava um pouco que aguardando a chegada de agentes da Polícia Federal e foi justamente o que aconteceu ontem, aproximadamente na hora do almoço, e nós acompanhamos essa repercussão completa aqui na Jovem Pan. O advogado está ainda aqui na capital federal e viaja após o almoço ao Rio de Janeiro, onde está o seu cliente, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que recebeu agentes da Polícia Federal a tiros ontem no Rio de Janeiro. É, e você vai voltar daqui a pouco, Bruno Pinheiro, com as informações de Brasília, gerando os nossos comentaristas. Ricardo Salles, você ainda não tinha falado sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã. Eu te pergunto, é um caso que chama atenção, não dá para você receber policiais a tiros e esse arsenal que ele tinha em casa, né? Pois é, veja, há um crescente de instabilidade muito grande. Como você citou dentre os tweets aí, os comentários que foram trazidos por diversas autoridades, citou a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, em que ele diz que o sistema de freios e contrapesos não está funcionando adequadamente. E qual é a consequência prática disso? Vai disseminando um sentimento em toda a sociedade de injustiça, de dois pesos, duas medidas, de perseguição, de arbitrariedade, de decisões draconianas. Isso não justifica a atitude do Roberto Jefferson. Tampouco justifica aquela relativa à forma como recebeu os policiais a tiro. também não justifica a fala que ele teve com relação à ministra Carmen Lúcia. Da mesma forma que não justifica os xingamentos à ex-ministra Marina Silva, hoje eleita deputada federal, e tampouco aqueles xingamentos que foi feito chamando a filha do presidente Bolsonaro, uma menina de 11 anos de idade, chamando a menina, com outras palavras, mas chamando a menina de prostituta. Portanto, essa exacerbação dos sentimentos, ela vem sendo ressaltada justamente por essa outra que foi citada aqui pelo vice-presidente da República, que é a ausência de freios e contrapesos. O Roberto Jefferson está doente, é uma pessoa doente fisicamente, está com uma doença, vê que ele está bastante cansado e tudo. É uma pessoa que deve estar, de certa forma, fora do seu juízo normal, por questão de saúde, problemas exacerbados e tudo mais, não justifica a forma pela qual tratou a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, não justifica a forma pela qual recebeu a Polícia Federal, não se justifica como tratou a Marina Silva e como se falou, aquela jornalista que não merece nem esse nome, tratou a filha do presidente da República. Então, isso mostra bem que em todos os lados tem tido excesso e quem caberia trazer esse equilíbrio, essa tranquilidade, vem ressaltando, vem aprofundando ainda mais o sentimento de perseguição e de injustiça. Isso é muito ruim para todo o país. Roberto Mota, quais principais lições esse episódio vai nos deixando? E de qual forma o ocorrido pode refletir na política nessa reta final de eleições? Eu acho que é preciso separar esse episódio do contexto geral. Esse episódio foi um episódio extremamente ruim. É bom lembrar que o Roberto Jefferson é um homem público que alcançou notoriedade, primeiro, por sua associação com o Partido dos Trabalhadores. Foi o Roberto Jefferson que denunciou o escândalo do Mensalão. Tem uma quantidade enorme de material que talvez ainda esteja disponível nas redes, comprovando isso que eu estou dizendo, mas ninguém sabe até quando esse material vai estar disponível. Mas isso é um fato histórico. Uma observação que é importante fazer é que nesta semana em que nós estamos, agora, a última semana da eleição, muitas pessoas têm dificuldade com o controle emocional. Do lado do Partido dos Trabalhadores, eu percebo em algumas pessoas, um crescente desespero com uma potencial, ou provável, reviravolta no quadro eleitoral. O que a gente observa também é uma disposição para usar qualquer manobra possível, principalmente às jurídicas. Como o Ricardo mencionou, já aconteceram vários casos de ofensas de natureza extremamente agressiva e que, aparentemente, ficaram sem qualquer tipo de punição. Do lado dos apoiadores do presidente, existe também uma crescente indignação quando eles observam uma assimetria de tratamento entre os dois concorrentes. Eles também observam, todo mundo observa, e a gente já teve inúmeros juristas aqui dizendo isso, uma confusão jurídica sem precedentes. Ninguém tem mais certeza do que pode ou do que não pode. Então, isso tudo colabora para esse clima de confusão, um clima de inquietação que é muito ruim. É, e Diogo Schelp, isso aumenta a temperatura política aqui no Brasil, nessa reta final da eleição, de que maneira? Pois é, parece que vai de mal a pior. Nenhum tipo de indignação, nenhum tipo de repúdio a qualquer excesso judicial, ou mesmo a censura, atos ilegais, segundo alguns juristas, justifica ações como as que foram adotadas aí pelo ex-deputado Roberto Jefferson, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, nesse fim de semana. Primeiro, atacando uma ministra do STF e do TSE com palavras chulas, com frases absolutamente repugnantes, e depois recebendo a bala policiais que estavam no cumprimento do seu dever, que estavam ali para atender e respeitar e colocar em prática um mandado de prisão. A gente pode discordar de decisões judiciais, mas não se pode desrespeitá-las e muito menos, em hipótese alguma, atirar nos agentes que estão ali para cumpri-la. E esse tipo de atitude não é por acaso. É uma atitude que vem sendo legitimada por falas do presidente Jair Bolsonaro desde, por exemplo, 7 de setembro do ano passado, como eu falei, quando ele não só defendeu e se mostrou contra a prisão, então, do Roberto Jefferson, tratando aquilo como uma perseguição política, como dizendo que era legítimo, considerando legítimo, como desrespeitar uma decisão judicial. Além de tudo, obviamente, do discurso recorrente do presidente de dizer que um povo armado jamais será escravizado. É só ligar os fatos, ligar os pontos e entender qual é o contexto que a gente está. Não é um contexto desconectado da realidade eleitoral. Roberto Jefferson não é algo fora da realidade eleitoral que nós estamos vivendo. É uma realidade bastante difícil, bastante complicada, e é preciso ficar atento para que a coisa não saia do controle até o dia das eleições.